Durante um discurso em uma universidade de Illinois, nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama defendeu uma campanha de dois meses em favor de medidas econômicas que beneficiem a classe média. Mesmo com uma possível rejeição dos republicanos, que são maioria no Congresso americano, Obama pretende facilitar a compra de imóveis, melhorar a assistência à saúde e a formação profissional, entre outras propostas. A segurança no emprego, com bons salários e indústrias duráveis, uma boa educação, um lar para chamar de seu, atendimento médico mais acessível, uma aposentadoria segura, mesmo que você não seja rico. Redução da pobreza, redução da desigualdade, oportunidade de crescimento. Isto é o que precisamos. Agora, neste esforço, vou procurar trabalhar com os republicanos, assim como os democratas, e eu sinceramente acredito que existem membros de ambos os partidos que entendem neste momento o que está em jogo. E vou receber ideias de qualquer pessoa do outro lado político, mas só não vou permitir que o impasse, a falta de ação, a indiferença, atrapalhe o nosso caminho. A ideia de uma classe média com mais poder aquisitivo foi um dos principais temas da campanha de reeleição do presidente americano em 2012. A previsão é de que Obama faça novos discursos sobre este assunto no estado da Flórida nesta quinta-feira. A previsão é de que Obama foi um dos principais.